Pois é, Paulo. Rapaz, ontem eu estava no... eu fui aqui ao mercado, ao Carrefour, entendeu? Eu fui ao Carrefour, cara, e lá uma mulher que eu não conheço, nunca vi na minha vida, era a primeira vez, ela perguntou a mim, fez uma pergunta que eu não soube responder a essa pergunta. Ela me perguntou, ela me perguntou qual é a diferença entre navio, laranja e o bambu. Eu não tinha a menor ideia, não respondi em nada. Você sabe me dizer qual é a diferença entre navio, laranja e o bambu? Eu sei, macho, eu sei. A diferença entre a laranja, o navio e o bambu é muito fácil. Vamos lá. O navio tem água por fora e a laranja tem água por dentro. E o bambu? O bambu, você pode enfiá-lo todinho no seu, no seu... O bambu, você pode enfiá-lo, laranja e o bambu.